De acordo com a empresa maranhense de administração portuária, o Porto do Itaqui registrou um lucro acumulado de mais de 21 milhões de reais de janeiro a maio de 2015, valor quase 1.000% maior do que o levantamento no mesmo período do ano passado. No mês passado foi registrado um crescimento em 86% da receita bruta, devido a boa movimentação mensal de mais de 2 milhões de toneladas. De acordo com o presidente da EMAP, os resultados positivos são fruto de uma política de investimentos, que visa transformar o Porto do Itaqui como um dos principais vetores de desenvolvimento do Estado. Fizemos algumas reduções, principalmente em contratos, que no nosso entendimento não eram fundamentais para o dia a dia da atividade portuária, e acompanhados a isso, um trabalho forte na questão da produtividade. Os fatores responsáveis pelo aumento na movimentação do porto estão relacionados ao início das operações de terminal de grãos, o Tegran, e o aumento das demandas e da produtividade de carvão mineral e insumos de cimento. Agora o grande desafio do governo do Estado é traçar estratégias que reduzam o tempo de espera dos navios nas filas, aumentando a capacidade do porto e reduzindo o valor do frete por tonelada. Uma série de reformas estão previstas para aumentar a capacidade do terminal portuário, onde deverão ser investidos mais de 120 milhões de reais somente neste ano. Nós temos hoje identificado a necessidade urgente de um berço adicional, para que a gente possa dar mais dinâmica a isso, mas nós fizemos alguns investimentos importantes, como por exemplo, a dragagem de aprofundamento. Isso permitiu que navios maiores, navios de maior capacidade, pudessem operar a partir de março. Então nós podemos, com o mesmo número de embarcações, ter uma carga adicional em função do tamanho. Obrigado.